Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Eu tenho estado aqui, sob o solo, eles estão escondidos Vizeram parar, ser considerado perigo Não quero machucar nenhum Michael, vá até Scooby-Roo Pai, você estava certo, fui lá embaixo, encontrei todos, mas vivo um inferno, deveria estar morto Eu e todo mundo só pode causar, então saiba o que eu vou fazer Eu vou te cuidar Não quero mais, eu vou afinar só em sádica Eu vou te cuidar de um dos olhos, não quero me cantar Seus pais, eu sou desejoso Talvez seja o mundo, vai estar ficando Michael, sou unidade Tradição para, não deixa de dar uma regada Michael, fazer quase entende Ele tá aprisionado Michael, carregando o sobrenome O velho, matriz, coincidência, os big bodies Agora só o pai e filho Eu prefiro isso para sacar o passado O que fez com Elizabeth, você nunca cede O que você não sabe é o pra de ficar calado É uma matéria, com certeza, mas preciso estar lá Sem saída, minha família, eu e ele Vou voltar, conexão, encerro e desculpe Mas isso não é um prazer É uma matéria, sem saída, mas não ficarão pra seguir O que fez o mundo para sacar o passado Pra acabar só o mesmo tempo É o que eu tenho e com o seu fio Mas isso vai acabar, não mais O que você não vai matar, nem que eu tenha que incendiar Todo esse lugar, eu vou voltar A mente quebrada e um assassino cruel Mais do que um laço de sangue, isso não pode se quebrar Fiz a promessa, eu iria te encontrar Mas excerta, eu iria subir logo Já sei que cada assassinato Fora um pouco que eu sei ter culpa em meu lado Porque já sabe o seu destino Um assassino Hoje o ronda, ai filho Eu vou voltar, nem que eu tenho e com o seu fio E eu vou voltar, nem que eu sei ter culpa em meu lado Eu vou voltar, nem que eu tenho e com o seu fio E eu vou voltar, nem que eu tenho e com o seu fio